Hello everyone! Sweat buckets significa suar muito. Listen and repeat. Foi a minha primeira entrevista e eu estava suando muito. It was my first interview and I was sweating buckets. It was my first interview and I was sweating buckets. Eu começo a suar muito em segundos após pisar na esteira. I start to sweat buckets within seconds of stepping on a treadmill. Eu tive que mudar alguns móveis de lugar e no final eu estava suando muito. I had to move some furniture and by the end I was sweating buckets. I had to move some furniture and by the end I was sweating buckets. Faça agora uma frase com sweat buckets nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!